Retomada da economia no Vale do Paraíba, a empresa de Taubaté assina contrato bilionário para a produção de trens que vão operar em metrô de cidade chinesa. Duas mulheres e um bebê de seis meses morrem em acidente de carro na zona rural de Lagoinha. Guardas municipais fazem a fiscalização do uso de máscaras em Pindamonhangaba. No litoral, o problema é o descarte incorreto do item. Máscaras já começam a aparecer nas areias das praias. Nove nomes disputam a direção do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que passou por uma reestruturação esta semana. Atual presidente interino também concorre. Festival de Inverno de Campos do Jordão, principal encontro de música erudita da América Latina, muda de data e é transferido para o ano que vem. E ainda os 15 anos do programa Falando Nisso, sucesso nas tardes da TV Bande Vale. Quinta-feira, 16 de julho. O Bande Cidade está no ar em multiplataforma, na TV e também na fanpage da TV Bande Vale no Facebook. Boa noite pra você. Olá, muito boa noite. Embora ainda em queda, a atividade industrial no Brasil já dá sinais de reação em meio à crise provocada pelo coronavírus. Na região, grandes empresas como Embraer e Volkswagen já retomaram a produção. Pois é, Rose, nesta quarta-feira, a fabricante de veículos anunciou que vai antecipar o fim do lay-off para os trabalhadores do segundo turno a partir do mês que vem para atender pedidos do mercado interno e também da Argentina. Já a Alstom assinou o contrato bilionário e vai liderar um consórcio de empresas para fornecer os trens de um sistema de metrôs em Taiwan, na China. A produção na fábrica de Taubaté deve começar no final do ano que vem. Deve gerar novos empregos. O acordo contratual firmado entre a francesa Alstom e a empresa de serviços de engenharia e contratação de Taiwan é de 424 milhões de euros, o equivalente a 2 bilhões e meio de reais. A fábrica de Taubaté será responsável por produzir a parte mais importante do contrato. Serão 16 trens que vão compor a linha 7 do metrô da cidade de Taipei, capital de Taiwan. Ainda não há uma previsão para que a produção desse pedido comece, mas a expectativa é de que ela seja iniciada ainda no primeiro semestre de 2021. Além do fornecimento dos vagões, a planta do Vale do Paraíba vai responder pelos testes e instalação dos modelos e de todo o sistema de sinalização, similar ao que já foi feito em seis linhas do metrô de São Paulo. Para este economista, um acordo com este é um bom sinal em meio à pandemia. Já vai segurar um pouco o desemprego, e é a longo prazo também, então isso aí vai afetar a empresa em termos de desemprego, porque ela vai ter que produzir, e ela produzindo, então vai ter que manter as pessoas trabalhando. Então, com isso, você tem uma série de fatores, não só aqui para a nossa região, que é estritamente industrial, e principalmente para a Taubaté, não só para a nossa região, mas também para o Estado e para o governo também. Ela tem também as parceiras dela, né? Aquela que a gente chama de empresas satélites em volta. Então, todas elas também vão funcionar, todas elas vão manter o emprego, né? Então, realmente, eu vejo bastante representativo. Segundo o Diese, o setor de metalurgia representa 70% da indústria de Taubaté. O novo acordo pode evitar demissões na região neste momento de instabilidade econômica. As pessoas têm que realmente ter os projetos, né? Têm que correr atrás, têm que tentar, principalmente, a questão lá fora, de vender para fora, né? Onde que já tem uma situação melhor, e torcer para que dentro, que realmente possa passar essa pandemia. Para o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, a parceria representa a garantia dos atuais empregos e, possivelmente, a geração de novos postos de trabalho. Para esses trabalhadores que estão hoje na Austro, eles têm essa garantia, né? Porque como tem um novo produto que está chegando, eles têm essa garantia de emprego, não através de um acordo, mas tem uma garantia do mercado, né? Que dá essa estabilidade para os trabalhadores. Porém, a gente tem a questão de que 2021, 2022, nós vamos ter, sim, um grande volume de contratação daquela empresa, porque é um projeto que deve perdurar pelo período de aproximadamente 4 anos, o que trará uma certa tranquilidade e gerará vários postos de serviço na cidade de Taubaté. Foram enterrados esta tarde em Pindamoyangaba os corpos das duas mulheres e do bebê de 6 meses que morreram em um acidente na zona rural de Lagoinha na noite de ontem. O carro em que elas estavam caiu em um córrego. Outras três ocupantes do veículo foram resgatadas com vida. Os corpos das vítimas foram levados para o IML de Taubaté. Nesta manhã, os familiares de Pindamoyangaba estiveram no local. Abalados, não quiseram gravar entrevista. O acidente aconteceu nesta estrada municipal da zona rural de Lagoinha. Eram quase seis horas da noite desta quarta-feira, quando a motorista do carro perdeu o controle do veículo, que foi parar dentro deste córrego. No carro tinham seis ocupantes. E segundo testemunhas, todos eles ficaram dentro do veículo por cerca de 30 minutos, totalmente submerso neste ribeirão. A motorista, a passageira do banco da frente e um bebê de 6 meses que estava no banco de trás, não resistiram e morreram no local. No local ainda estava um brinquedo da criança. O bebê era transportado sobre este travesseiro pela avó, uma das três sobreviventes resgatadas por moradores da região que também removeram o carro da água. O Ronei foi uma das pessoas que ajudaram a socorrer as vítimas depois do acidente. O cobre é bem fundo, é bem fundo mesmo. E ele estava porque é o seguinte, era a parte do motor, daí afundou aonde vem a frente dela e o vidro estava abaixo. Lá daí encheu d'água. Que a traseira até levantou um pouco. Daí amarremos o carro lá no trator, que para segurar, para não ter perigo. Eu achava que o denino estava fora. E de fato estava fora mesmo do carro, debaixo do carro. Daí o bombeiro mergulhou e saiu com o neninho na mão. Seis meses o nenenzinho. Segundo a polícia, as cinco mulheres com o bebê haviam deixado o assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra a dois quilômetros do local do acidente e seguiam para Pindamonhangaba. O SAMU de Lagoinha foi acionado por um motociclista que viu o acidente. Segundo este médico, duas vítimas, mãe e filha, de 55 e 25 anos, chegaram na unidade de saúde da cidade por volta das sete horas da noite. Elas chegaram com um quadro de hipotemia. Uma tinha uma lesão em região do braço esquerdo. A gente estabilizou elas e a gente teve apoio do SAMU que levou elas para Taubaté. A polícia de Lagoinha agora investiga as causas do acidente. O laudo do IML também irá detalhar a causa da morte das vítimas. Um incêndio em uma área de vegetação na região do Urbanova mobiliza neste momento o Corpo de Bombeiros de São José dos Campos. Os detalhes com Israel Gondenstein. Boa noite, Otávio. Boa noite, Rose. Boa noite também a quem nos acompanha pelo Bande Cidade, segunda edição. Otávio, neste momento nós estamos aqui no Urbanova, região oeste de São José dos Campos. E o incêndio, como vocês conseguem observar, de grandes proporções atinge os bairros Urbanova e também Parateí. De acordo com as primeiras informações cedidas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, as chamas tiveram início por volta de 10 para 5 da tarde de hoje. Ainda nós conversamos com o Corpo de Bombeiros. Pelo menos quatro viaturas se estiveram apoiando a esta ocorrência. Nós fomos acionados por volta de umas 5 horas da tarde, mais ou menos, por conta desse incêndio aqui na vegetação, próximo aqui a um condomínio. E como se pode ver pelas imagens, o fogo acabou por conta da vegetação um pouco alta, acabou tomando uma proporção um pouco alta, né? Mas nós estamos tentando controlar, evitando que se aproxime de residências ou que o fogo avance. De São José dos Campos, Israel Goldenstein, para o Bande Cidade, segunda edição. Desde o início do mês, andar nas ruas sem máscara pode resultar em multa de 500 reais. Mas nas cidades da região, o trabalho das prefeituras ainda tem sido de orientação. Em Pindamonhangaba, a fiscalização faz parte agora da rotina da Guarda Municipal, que ainda tem flagrado muita gente sem a proteção facial. Caroline Rossazzi. Aqui em Pindamonhangaba, o trabalho de orientação sobre o uso das máscaras é feito desde o mês de maio e não mudou com o decreto estadual que prevê a aplicação de multas. Nas rondas diárias, os guardas municipais incluíram a função de conscientizar os moradores que estão sem a proteção. Quando vem alguém sem o item ou usando de forma errada, os guardas fazem a abordagem, explicam rapidamente sobre os riscos e ainda entregam uma máscara nova. As proteções foram doadas por empresas e moradores ao Fundo Social de Solidariedade. De acordo com a prefeitura, as multas não estão sendo aplicadas porque o decreto estadual teria determinado que as autuações devem ser feitas pela vigilância sanitária. Caroline Rossazzi, de Pindamonhangaba, para o Banho de Cidade. Outro problema é o descarte incorreto das máscaras. Pois é, Rose, não é que elas já começam a poluir as praias do nosso litoral norte? Sobre isso, a gente conversa com o Hugo Galo, presidente do Instituto Argonauta. Hugo, boa noite, bem-vindo ao Banho de Cidade. Conta para a gente quantas máscaras vocês já recolheram, já identificaram nas praias do nosso litoral norte e em quais praias elas têm aparecido com maior frequência. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, obrigado pela oportunidade de falar do trabalho. O Instituto Argonauta monitora o lixo aqui no litoral já há três anos, continuamente, nas praias. Inclusive, o MIT, junto com a quadra de Batu, um boletim sobre esse lixo. Com o início da flexibilização e a vinda de turistas nas praias, a gente começou a identificar um novo tipo de lixo, que é a máscara, que é o equipamento de proteção individual tão necessário aí, né, para a gente diminuir os índices da Covid, mas que está vindo, está começando a aparecer. Então, nos últimos dias, a gente diagnosticou aí, nesse mês, algo em torno de 20 máscaras. Só no dia de ontem foram cinco, em especial nas regiões mais próximas das cidades, nas praias mais urbanas, nas regiões centrais. Isso nas quatro cidades, né, Hugo? Sim, nas quatro cidades, né, está aparecendo de uma forma mais ou menos homogênea. Com esse frio que veio esses dias, eu acredito que diminuou um pouco e vão ter menos pessoas na praia, mas assim que voltar aquele calorzinho, eu tenho certeza que esse item deve retornar a aparecer. Então, é muito importante isso, né, que as pessoas cuidem para não perder a máscara e quando a dispensar, dispensar no local correto. E, Hugo, qual o risco desse material para a vida marinha? Porque uma hora esse material vai parar no mar, né? É, na verdade, o mar, mesmo na areia, né, a maré sobe e acaba levando aquele material para dentro do mar. As máscaras, algumas são de tecido orgânico, né, de pano, de algodão ou mesmo de papel, essas têm uma degradação mais rápida, mas as que têm tecidos sintéticos e são a maioria, né, e mesmo os elásticos, acabam durando muito tempo no ambiente. E isso vai trazer problemas para a fauna marinha, como traz o plástico, de uma forma geral, que é ingerido e vai causar até a mortalidade de animais marinhos. Sem falar no problema de saúde, né, de uma pessoa que eventualmente tenha o vírus e deixa a máscara na praia, isso pode até transmitir para outras pessoas. Hugo, obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o Hugo Galo, que é presidente do Instituto Aguanalto, e fala agora desse novo problema, as máscaras que aparecem nas praias do nosso litoral norte. Um abraço, uma ótima noite para você, Hugo. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Nove mortes por coronavírus foram confirmadas hoje na região. Cinco em São José dos Campos, duas em Guaratinguetá e uma em Pindamonhangaba e outra em Cachoeira Paulista. Em Taubaté, dois frequentadores do restaurante Bom Prato, que estavam assintomáticos, foram diagnosticados com Covid-19 durante uma operação de testagem realizada hoje pela Secretaria de Saúde. Na semana passada, outro frequentador sem sintomas também já havia testado positivo para a doença. Depois do intervalo inverno, sem música. Pandemia muda calendário do maior festival de música erudita da América Latina em Campos do Jordão. Na tela, a gente acompanha agora a chegada a Caraguatatuba no litoral norte pela rodovia dos Tamoios. Faz 18 graus na cidade nesse momento. A hora certa para você, 7 e 4. O Bande Cidade volta já já.